Pelo menos nenhuma Bíblia tem versículo 1, e é óbvio que é um porquê. A minha Bíblia tem... Não, não, pastor, pastor, ok, ok. Pastor, eu entendo o que queres dizer, mas a minha Bíblia tem versículo 1. Eu acredito que a vossa Bíblia também tem versículo 1. Ontem, depois que eu postei o vídeo, reagindo ao vídeo do pastor que falou que Jesus tinha uma mansão à beira da praia, e que ele comprou aquela mansão com o dinheiro que ele juntou desde os 12 anos depois da morte de José. E trabalhando na carpintaria, ao realizar os seus trabalhos, ele simplesmente falava, apareça. E as coisas apareciam. Fazia tudo para benefício próprio. Nós vemos um Jesus aqui que não tem como objetivo salvar a humanidade, mas tem por objetivo vir ao mundo para juntar um dinheiro, para comprar uma mansão à beira da praia. Eu fico imaginando, se Jesus nascesse nos nossos tempos, Jesus teria uma dessas mansões que nós vemos hoje, Jesus teria um Lamborghini, Jesus teria um carrão, Jesus teria um monte de coisas, certo? Já que ele fazia as coisas para benefício próprio. Mas, ok, isso não havia um caso. O que acontece é que alguém comentou neste vídeo e disse que, Kamupa, na parte onde eu falo que alguém deveria ter respondido a pregação do pastor, alguém comentou assim, Kamupa, alguém respondeu o pastor, alguém chamou o pastor para uma live e bateu de frente e falou, olha, pastor, você está pegando heresias. A Bíblia não diz isso. Eu fiquei curioso, fui atrás, encontrei o vídeo e neste vídeo eu vou assistir este vídeo com vocês, vou ver o posicionamento do irmão que contra-atacou com a Bíblia, certo? E também eu vou fazer alguns comentários, mas é muito importante que se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui e ao final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante e relevante para você, deixe o seu like. Fazendo isso, você passa a informação ao YouTube que este conteúdo é de valor e o YouTube, por sua vez, vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Você também pode deixar a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi aquele ponto, não entendi este ponto. E nos próximos vídeos, eu vou me programar para explicar melhor, para esclarecer a sua dúvida, ok? Agora, a parte mais importante é que eu penso que, ao final deste vídeo, você pegue no link deste vídeo e compartilhe nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Fazendo isso, você vai permitir que aquelas pessoas que nunca entraram em contato com a Palavra de Deus entre em contato com a Palavra de Deus tal como ela é, ok? Então, vamos reagir a este vídeo. Como eu sempre falo, eu vou acelerar um pouco o vídeo para não sofrer com direitos autorais, ok? Vamos lá. Vou colocar aqui o volume. A minha tela está aparecendo agora para vocês. E bora reagir a este vídeo. Pastor Abílio, olha, Pastor Abílio, o senhor, o conhecedor da Palavra, o estudioso do Evangelho, o senhor conhece muito bem a Palavra. Eu sou uma criança, né, diante do conhecimento que o senhor tem. Veja só, as pessoas estão aqui comentando e a gente tem que dar atenção a eles, que eles estão aqui acompanhando a gente, tudinho, né, dando, né? A gente está aqui, veja só. Na sua pregação, aquela pregação que o senhor falou sobre Jesus, tinha uma casa na praia. Aí você disse a Bílio que ele saiu da casa e sentou na beira do mar e começou, né? Veja só, mas vamos lá. Mas o senhor, naquela fala também da sua pregação, o senhor disse, o senhor disse, o senhor disse que Jesus, a pessoa dizia, eu quero uma mesa, que era não sei quanto tempo para fazer a mesa. Aí o senhor disse que com Jesus não. Amanhã está pronto. Aí Jesus fazia, a mesa parecia, aí Jesus fazia, aparece, a mesa parecia, Jesus juntou um bom dinheiro e depois comprou uma bela mansão da praia. Pastor Abílio, é sério, o senhor não acredita nisso não, Pastor. O senhor disse que... O pastor foi confrontado. Bom, eu não sabia o nome do pastor, mas agora eu percebi que o nome dele é Abílio Santana. Lembrando para aquele pessoal que apoia o ministério do pastor Abílio Santana, vou deixar claro que eu não tenho nada contra a pessoa dele, ok? Eu sempre deixo muito claro que o meu objetivo aqui não é atacar as pessoas, mas atacar as ideias que não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Eu ouro para que a vida do pastor Abílio Santana seja de alguma forma usada por Deus, para que ele possa alcançar mais pessoas no seu ministério, para que ele possa alcançar aquelas pessoas que querem conhecer a Cristo, certo? Porque a nossa missão é essa, a nossa missão é espalhar a palavra de Deus. Certa vez eu li um livro que dizia assim, se você quer entender a missão de Deus, você precisa entender o Deus da missão. O Deus da missão é esse, é do tipo que vai atrás do pecador, porque ele deseja que todos sejam salvos. De acordo com 1 Timóteo 2, dos versículos 1 a 5, Vamos só confirmar aqui, porque às vezes pode acontecer de eu ter falado o versículo errado. 1 Timóteo 2, Versículo 4 diz assim, O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Ok? Bom, se você ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 7, você vai perceber que aqui Paulo está a falar sobre a oração intercessória. E aqui ele deixa claro que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok? Então eu oro para que o ministério do pastor Abílio Santana frutifique. Ok? Muitas das vezes nós somos usados pelo inimigo. Nós podemos ter uma vida espiritual boa, mas o inimigo pode usar as nossas fraquezas para distorcer a mensagem de Deus. Por isso é que nós temos que nos manter num espírito de oração constante, conversa com Deus, para que a vontade dEle fique clara na nossa mente. E para que nós não nos percamos. Sabe? Para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Ok? Bom, vamos voltar aqui ao vídeo. Aquilo ali brincando, ou como foi aquela fala sua ali? O senhor não acredita que Jesus fazia? Aparece a mesa e me diz, o senhor não acredita nisso, pastor? Eu tenho certeza absoluta que o senhor não acredita nisso. Acredita que Jesus faria isso. Eu tenho certeza absoluta. Como foi aquela fala ali? Esclareça aí para o povo aqui, porque a gente tem que dar atenção às pessoas que estão aqui com a gente também, dando atenção ao senhor. Tem muitas pessoas aqui também que gostam do senhor aqui, né? Aí eles disseram, é, que faz essa pergunta aí, o pastor Abílio, aí por respeito às pessoas aqui, eu estou fazendo essa pergunta ao senhor aí. E que essa pergunta não é sua, essa pergunta é de alguém. Não, mas eu ia fazer também. Eu ia fazer também. Eu estava esperando a minha oportunidade, entendeu? Mas o povo estava aqui comentando sobre isso, eu devia falar o sinal de mim, eu estou logo perguntando. Você vai ter uma ideia da minha vida aqui, rapidinho. Vá lá buscar a Bíblia, pastor. Vá lá buscar a Bíblia, porque é importante. Vá lá buscar a Bíblia. Eu não conheço o Eric, Eric Ribeiro, não conheço, mas pelo que ele fez aqui, fez um bom trabalho. Quando se fala da palavra de Deus, tem que se confirmar na Bíblia, ok? Tem que se confrontar às ideias que não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Desculpe. E o Eric aqui está confrontando o pastor sobre uma ideia que ele propagou no púlpito. Olha só. Olha em que nível nós chegamos. Onde as pessoas sobem no palco para pregar aquilo que a Bíblia não diz. Para pregar ideias de um historiador. Porque segundo o que eu vi ontem na pregação dele, ele falou que segundo um historiador. Ok? Então nem ele mesmo acreditava naquilo que ele estava a falar. Estava a falar com base naquilo que um historiador falou há não sei quanto tempo. Bom, mais uma vez. Você que me assiste, use a palavra de Deus como a única regra de fé e prática na sua vida. Não se apoie nas ideias de pastores. Eu sei que não são todos os pastores que pregam aquilo que não está na Bíblia. Ok? Eu sei que alguns pastores são fiéis às escrituras. Mas é muito importante que você lembre que o coração do homem é enganoso. Eu posso parecer bom, mas eu sou pecador. Às vezes eu tenho maus desejos, sabes? Às vezes eu tenho maus pensamentos. Às vezes eu tenho más intenções. Você nunca sabe disso. Por isso é que ao invés de você se apoiar naquilo que eu digo por mim mesmo, se apoie naquilo que a Bíblia diz. E tudo que eu falar aqui, confirme na palavra de Deus. Ok? Para não ser as ideias do Camupa, mas sim aquilo que a Bíblia diz. Bom, vamos continuar aqui. O pastor foi buscar a Bíblia. O pastor agora vai explicar a resposta dele para o Eric. O pastor está tirando ondas. está tirando onda, né? Uma expressão brasileira. Lê aí, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2. Marcos, cadê aqui? Marcos capítulo 2. Qual o versículo, pastor? Rapaz, quando eu estudava, quando alguém dizia capítulo 10, se não falasse versículo, subentende-se que é o primeiro. Até porque nenhuma Bíblia tem versículo 1. Lá lá, lá lá. Pronto, então. Alguns dias depois, entrou outra vez em Caparnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se juntaram... Pronto. E soube-se que estava em casa. Uhum. Tá? Soube-se que estava em casa. Nesse mesmo livro, capítulo 9. Leia o versículo 33. Marcos 9, 33. Ah, 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 o versículo 1 não existe, mas o 33 não existe. Lógico. Olha lá. Marcos 9, 33. Pelo menos, nenhuma Bíblia tem versículo 1. E é óbvio que é um porquê. A minha Bíblia tem... A não ser que seja capítulo 1. Não, não. Pastor, pastor. Ok, ok. Pastor, eu entendo o que queres dizer, mas a minha Bíblia tem versículo 1. Eu acredito que a vossa Bíblia também tem versículo 1. Ok? Terceiro São João. Bom, isso aí é o de sorte. E chegou a Caparnaum. Entrando em casa. Opa, entrando aonde? Em casa. Certo. Lê aí, por favor, queridão. Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Mateus, capítulo 4, versículo 13. Mateus 4, 13. Vamos lá. Mateus 4, Mateus 4, 13 aqui, né? Uhum. Mateus 4. Então veio Jesus da Galiléia ter com o João, junto do Jordão. Mateus 4, 13? Não é Mateus 4? Ah, Mateus 4, 13, né? É, 13. E deixando Nazaré, né? Uhum. Foi habitar em Caparnaum, cidade marítima. Opa, foi habitar onde? Em Caparnaum. Cidade marítima, habitar. Foi morar. Morar lá. Certo. Dá uma olhada também no capítulo 13, versículo 1 de Mateus. Mateus 13, versículo 1. Ainda que não tem versículo 1, tá? É só para você. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, ele estava sentado junto ao mar. Moro, Jesus tinha casa? Sim, tinha. Qual é o teu dúvida? Não. Não, eu quero saber onde dá embasamento aqui do senhor dizer que Jesus fazia milagre fazendo mesa para vender e comprar uma casa. Eu tenho pessoas que moram aqui na terra da praia. Não, ele tinha casa ou não tinha? E aí, você está dizendo aqui que ele saiu? Não, você está dizendo aí que Jesus tinha casa na praia ou não tinha? Não, você está dizendo aqui que ele saiu assim? Sim. Mas que casa era? Era a mansão que ele conseguiu fazer no milagre? Onde que ele saiu para comprar? Mas tu faz parte aí. Não, me dá essa. Não, pastor, me dá essa. Não, não, sim, não. Minha dúvida é essa só. Qual é a tua dúvida? O senhor disse que Jesus fazia aparecer uma mesa depois. É uma criança minha. Não está na fibra, não. É uma criança minha. Ah, está certo. Ah, está bom. O justo terá na fé. Cada um vive segundo a sua fé. Eu não creio, não creio. Ô, senhor. Se você crê, eu não creio. O senhor dizendo que Jesus fez milagre para comprar uma casa na praia, pastor? Tem pessoas aqui que moram na pera da praia, mas que casa aí na pera da praia? Tem pessoas aqui pobres que moram na pera da praia. E daí? Pela minha fé, eu vou acrescentar o que eu quero aqui na passagem? Não, opa, opa. Aí você é herégeo. Poxa, e o senhor fez o que aqui? Não. O senhor está brincando aqui? O que não está dizendo a palavra? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Aí é uma inverdade de sua parte. O senhor disse agora que é pela fé. Então, pela fé eu posso... Peraí, peraí, peraí. Peraí, vamos lá. Vamos para a etapa. Jesus tinha casa na praia ou não? Minha, mas aqui não diz que é a mansão. Não, esquece tudo mais aqui. Querido Eric, Jesus tinha casa ou não? A gente tem que entender o contexto, pastor. É do jeito que eu... Pode. Jesus tinha casa ou não? Sim, tinha. Pronto. Me permita, me permita. Me permita. Na sua opinião, como foi que ela adquiriu essa casa? Não sei porque aqui não está dizendo. Pronto. O senhor não sabe? Aí eu vou dizer que você tem que ter casa como? Vendendo mesa, pastor. Jesus ia fazer isso. Ele não era capideiro? Ele fez isso, pastor. Ele não era capideiro? Pronto, vamos ouvir o Eric dizer que não foi que Jesus comprou aquela casa. Quem vai dizer é você. Foi você que pregou, rapaz. Não foi você que pregou? Toma, pastor. Não, pastor. O senhor disse que Jesus ia aparecer, a mesa parecia, pastor. É uma criança minha. Você não se mete na minha fé. Eu não me meto na sua. Mas a palavra de Deus tem que ser respeitada, pastor. Não, não. A palavra de Deus não. Você está fazendo confusão. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu posso ter uma crença. Eu posso ter uma crença aqui. Jesus comprou. O senhor sacado, eu vendendo milagre. Vendendo milagre, então? Não, eu não sei. Não, não, não. Eu posso dizer. Desculpa, você está mentindo. Desculpa, o senhor está mentindo. Eu não disse o que o senhor disse, mas... Não, não, não. Desculpa, o senhor está mentindo. Jesus vendeu milagre. Não, eu estou dizendo. Eu estou falando todo mundo do que o senhor disse. Ah, tá. Mas se eu disser que Jesus construiu aquela casa, eu vendendo milagre. Eu vou estar errado também. Não vou estar errado, não. Errado, não. É o que o senhor disse na sua fala? Sim, mas o senhor... O senhor falou isso aí. O senhor usou do direito... A licença poética, né? Sim. Ele criava os modos da sua. Eu sou o pastor Márcio. Existe alguma coisa, existe algum texto na Bíblia? Existe algum texto na Bíblia que o senhor pode se apoiar para poder usar isso na sua pregação? Não, veja bem. A única vez que eu proferi que Jesus comprou uma casa na praia, a única vez que eu proferi que ele comprou uma casa, é óbvio que ele poderia também dizer, apareça uma casa. Poderia. Se ele quisesse, ele diria, apareça uma casa. Não apareceria? Ele disse, apareça um mundo e apareceu. Eu vou duvidar de Jesus? Eu? Se ele quiser dizer, apareça uma casa. Aparece. De Jesus, não vi de nada. Eu não posso limitar o que é dele. Agora, eu não posso dizer, Jesus disse, apareça uma casa. Se eu dissesse isso, poderia ter acontecido. E pode ser que aconteceu. Porque ele quis aparecer uma moeda na boca de um peixe. Você entendeu? Dizer que Jesus, ele era capinteiro. Era. Capinteiro faz o quê? Agora, eu sendo Jesus, eu vou ter o trabalho. Aonde está o erro de dizer, aparece uma mesa? Isso aí é mágica. Que mágica? Então, ele disse, aparece a terra. Então, foi mágica? Ele pegou a terra e fez um homem. Foi mágica? Pelo amor de Deus. Milagre agora virou... Mas está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas eu creio. Isso é eu que acredito. E aí? Onde é que está a heresia? Ele fez a aparência a Eric? Olha aí. Isso foi milagre, não? Não. Estou falando nisso agora. Deixa eu ver o que eu estou fazendo uma pergunta. Estou falando nisso. Estou falando nisso. Em João 21, tem um texto aqui que talvez não sei se seria esse fenômeno aí. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Fiderias. Foi assim. Estávamos juntos, Simão Pedro, como é? Chamado... Eu vou escutar. Amanhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Eles disseram, lancem a rede do lado direito do barco e vocês enfrentarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Então, era a quantidade de peixe. Aí ele pede. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro. Não é essa parte não. É uma parte que ele fala que quando eles voltaram do mar, Jesus estava na praia assando peixe e com pão. Só que o Senhor é o 13. O Senhor é o 13. O Senhor é o 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles. Jesus disse, venham comer. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Enfim, nesse contexto aqui, é como se do nada aparecesse ali o peixe assado e o pão, sendo que em momentos antes ele não estava com isso aí. Quer dizer, existe algum fundamento teológico para dizer que Jesus criava coisas assim, assim, nesse mês de Deus, por exemplo? Sim. Lógico. Sim. Então, Jesus, esse pão vem de onde? Na beira da praia. Fala aí, Eric. Foi isso que eu não perguntei. Na padaria. Na padaria do seu jazinho. Eu não duvido nada de Jesus, Eric. Jesus, eu não duvido nada. É, pastor. Eu sou milagre de Deus, pastor. Eu sou milagre de Deus. 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 Eu levei 10 quilos e estou aqui. Eu levei 10 quilos e estou aqui. Eu levei dois quilos na cabeça. Entendeu? Eu estou aqui. Eu só fiz uma pergunta ao senhor se isso está na Bíblia. O senhor disse que era a sua fé e eu respeito a sua fé. Entendeu? Só isso. Eu não duvido o poder de Deus, não, porque Deus me ressuscitou depois de eu estar morto e depois de eu levar o destino. Como é que eu vou duvidar do poder de Deus? Deus pode fazer tudo. Nada é impossível para Deus. Entendeu? Nada é impossível para Deus. Entendeu? Aí eu fiz essa pergunta ao senhor. O senhor disse. Não está na Bíblia, mas é a minha fé. E eu preguei. Pronto. Está tudo certo. Viu? Jesus fez a presença da Praé, Eric. Minha emoção. Bom, tem muitas coisas que nós temos que conversar, mas o primeiro ponto que eu quero tocar é que o pastor deveria ser humilde a ponto de falar assim, errei e a palavra de Deus diz o contrário. Porque em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar que Jesus, de fato, tinha uma casa onde ele morava. Jesus uma noite estava aqui, outra noite estava no outro lado, outro dia estava aqui, outro dia já estava no outro, em outra cidade. Por quê? Porque a missão dele era urgente. Entende? Ele tinha um tempo. Ele não veio aqui para passar tempo e morrer pela humanidade quando desse. Não. Ele veio aqui com o tempo contado. Todo segundo para Jesus importava. Porque ele tinha uma missão a cumprir. Jesus não tinha tempo para angariar dinheiro para comprar uma mansão. Porque o objetivo dele ao vir aqui na terra era mais importante do que ter riquezas. O próprio Jesus diz em Mateus 6, versículo 19, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e o roubam, mas ajuntai. Versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus veio ao mundo altamente focado em te dar uma vida eterna. Ok? Confira João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Esse é um dos objetivos de Jesus aqui na terra. Dar vida. Por quê? Porque nós pecamos e quem peca deve morrer. Quem transgride a lei deve morrer. E Jesus veio para nos dar a vida eterna. Nós estávamos mortos, mas Jesus vem e nos dá uma possibilidade de vida. E nos dá uma possibilidade de vida eterna. Ok? Agora, pegando no ponto que o pastor fala que é minha fé. No cristianismo não existe isso. É minha fé. No cristianismo existe a palavra de Deus. E seja de qualquer... Não importa a denominação cristão que você for. Não importa onde você congrega. Você tem que seguir a palavra de Deus. Eu não estou aqui discutindo denominações cristãs. Não estou aqui discutindo religião. Estou aqui te apresentando a Bíblia. Porque ela é a única regra de fé e prática. Eu não posso falar assim, isso é minha fé. É tua fé e você vai para o púlpito e prega a tua fé? Não. Não é assim que funciona. Efésios 4, versículo 5 diz... Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não é essa ideia de que é minha fé. Isso é minha fé. É sua fé. Guarda para ti, não prega para as pessoas. Prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Outro ponto que eu quero falar com vocês, que eu quero vos apresentar também, é que eu não conheço o ministério do pastor Abílio Santana. Me parece ser uma pessoa bem intencionada. Mas como eu já falei anteriormente, em alguns momentos das nossas vidas, nós podemos ser usados pelo inimigo. O inimigo pode pegar uma das nossas fraquezas e usar. Então, eu não diria que o pastor Abílio Santana tem disposição para pregar heresias, mas nesse ponto ele se equivocou. Ele poderia ter falado assim, olha, ok, eu revisei a minha Bíblia. E, de fato, aquela pregação não confere com o que a Bíblia diz. Peço desculpas. E pronto, acabou. Acabou. Agora, justificar o erro é o cúmulo do absurdo. Você pode estar se perguntando assim, Kamupa, mas por que nós não devemos atacar o pastor? Foi ele quem falou? Abra em Efésios 6, versículo 12, que diz assim, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Então, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Muito embora o nosso irmão prega algumas coisas que não estão na Bíblia, erro todos nós cometemos, certo? Muito embora o nosso irmão prega algumas coisas que não estão na Bíblia, nós não podemos atacar a pessoa. Nós temos que contra-atacar as ideias. Porque as ideias podem não vir do coração daquela pessoa, mas é o inimigo se apoderando da fraqueza do irmão para falar uma coisa que não condiz com o que a Bíblia diz e assim desviar muitas pessoas. Ok? Bom, como eu já disse, eu oro para que o ministério do pastor Abílio Santana frutifique, certo? E que Deus abra a sua mente, os seus olhos, o seu coração, para que ele enxergue somente a palavra de Deus e ele propague somente a palavra de Deus. A nossa missão é essa, levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Atos 1, versículo 8, diz assim, Mas receberéis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até aos confins da terra. Então, nosso objetivo é pregar a palavra de Deus até aos confins da terra. É por esta razão que eu peço sempre que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque desta forma você permite que a palavra de Deus se propague, a palavra de Deus se espalhe ao redor do mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje e, mais uma vez, parabéns ao Erick, que teve a coragem de confrontar as ideias do pastor Abílio Santana. Erick, Deus seja louvado pela tua vida, que você mantenha esse espírito que eu acredito que vem de Deus. Elias tinha esse espírito, confrontou os 400 profetas de Baal, confrontou a rainha Jezabel. A maioria dos servos de Deus tiveram esse espírito de confrontar aquelas pessoas que negavam as verdades bíblicas. Nós também devemos ter esse espírito, porque se nós passarmos a permitir coisas desse gênero, o que vai acontecer daqui para frente? A verdade vai se... vai se perder. Vai se perder. Ok? Bom, agora eu vou terminar o vídeo mesmo, já não vou fazer outro comentário, mas muito obrigado por você ter me assistido. Lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Deixe o seu like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.